E seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Voo de Mala e Tudo! No vídeo de hoje eu quero mostrar um apartamento aqui na Avenida Atlântica em Balneário Camboriú Um frente-mar disponível para locação anual! Então bora lá, vamos conhecer esse lindo apartamento frente-mar aqui em Balneário Camboriú! Então vamos lá galera, vamos começar a ver esse lindo apartamento! Lá é a frente dele, onde tem a vista para o mar, mas eu vou começar por aqui para deixar aquela frente-mar linda para o final, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo! Então vamos lá, aqui temos uma cozinha, geladeira, micro-ondas, pia, fogão, toda amobiliadinha, bonitinha Olha só que gracinha essa cozinha, né? Muito boa! Os armários... E ele é um apartamento um pouco mais antigo, então ele tem uns espaços bem amplos, né? Esse aqui ó, um freezer, máquina de lavar, mais aqui a dispensa e a área de serviço, né? Olha só que bacana! Um espaço muito bom! Entre cozinha, área de serviço... Show de bola! Vamos dar uma olhadinha lá nos quartos... Um corredor que liga os quartos, né? Então aqui temos uma porta, ó... Para não dar acesso à área íntima, quem estiver na área social fica bem isolado mesmo, né? Dá uma boa diferença! Então aqui temos um banheiro... Um banheirinho bem bonito, show de bola! Um dormitório... Que é suíte, inclusive, ó... Um dormitório, cama de solteiro... Né? Ó... Suíte... Uma suíte aqui... Banheirinho bom também... Então bem espaçoso, né? Um apartamento aqui... Bem bacana! Móveis sob medida já... Ele vai ser alugado do jeito que tá... Todo mobiliado... Então aqui mais um quarto com uma cama de solteiro... Mobiliado também com os guarda-roupas, embutidos... Cama de solteiro... E aqui... A outra suíte... Ele é duas suítes e um dormitório... Então aqui a gente chega nessa suíte... Já temos... O banheiro da suíte... E... A cama de casal aqui... Que é a suíte... Ar condicionado, né? Então todos os ambientes climatizados... Aqui o guarda-roupa... O guarda-roupa bem amplo... Ó... Uma janelinha aqui... Vamos ver qual que é a vista da suíte... Ó galera... Dá pra ver o mar daqui também... Olha só... Tem uma vista do mar aqui da suíte... Então ó... Essa daqui... Suíte principal... Agora sim meus amigos... Vamos lá para a sala... E a sacada com vista pro mar... Que é a parte que vocês estão esperando, né? A parte linda desse apartamento... Então vamos lá... Sala para dois ambientes então, né? Mesa de jantar... Mesa de jantar aqui... E sala de TV ali na frente... Ele é um apartamento bem claro, né? Olha só que bacana que... A luminosidade desse apartamento... Agora eu tô aqui de manhã cedo... Então tá pegando um solzinho da manhã bem gostoso... Dois sofás com TV... Ele tem mais um lavabo aqui... Que atende a sala e pro pessoal que tá na sacada, né? Então olha que legal... Um lavabinho... Um bom banheiro extra... E essa daqui é a parte show de bola... Olha que dia lindo que tá, minha gente... Olha isso... Olha essa vista pro mar... Olha essa sacadinha... Sacada com churrasqueira a carvão... Meus amigos... Olha isso... Que coisa mais linda, minha gente... Vamos aqui fora dar uma olhadinha... Olha só... A vista desse apartamento... Que é isso, meus amigos... Que é isso... Hoje o dia tá lindo aqui em Balneário Camboriú... A vista desse apartamento aqui é incrível... Vou deixar até... Vou mexer aqui a cadeira... Pra vir aqui nessa ponta... Olha aqui... A vista... Desse apartamento... Dá pra ver desde a Barra Sul... Até a Barra Norte... Gente, o que é isso? Olha que apartamento mais lindo... De frente pro mar aqui em Balneário Camboriú... Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo... Os valores de aluguel... Os contatos da imobiliária... O tamanho do apartamento... Todas as informações que você precisa saber... Caso você tenha interesse em alugar esse apartamento... Mas olha... Eu tô encantado... Ele não é um apartamento assim... Super moderno... Com móveis... Super modernos... Mas ele tá muito bem conservado... Ele tá um... Uma teteia... Tá lindo demais... Pra morar aqui ó... Com essa qualidade de vida... De frente pro mar... Acordar todo dia... Já pensou você aqui ó... Tomando um cafezinho da manhã... Nessa sacada com churrasqueira... Maravilhosa... Eu gostei demais... E aí meu povo... O que vocês acharam desse apartamento? Deixa aqui no comentário... O que vocês acharam do apartamento... Se acharam bonito... Se tá legal... Se não tá... Deixa o seu like também... Isso me ajuda muito... A continuar gravando vídeos assim pra vocês... Então até o próximo vídeo... Tchau! 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 Tchau!